Duplicou a quantidade de celulares roubados em Pernambuco nos cinco primeiros meses deste ano. De janeiro a maio foram roubados mais de 18 mil aparelhos. Um projeto de lei que está para ser votado na Assembleia Legislativa pode ajudar na prevenção ao roubo de celular. Todo celular tem um código que é o número da identidade dele, chama-se e-mail. E se o aparelho comportar mais de um chip, ele também terá mais de um número de e-mail. Mas a pessoa ainda pode conseguir esse código de uma outra maneira. Para aqueles aparelhos que não tem essa numeração atrás ou que a tampa não consegue sair, que você só consegue tirar na assistência técnica, existe um código-chave para todos os tipos de aparelhos que você digita na tela do celular e aí aparece. Que no caso é o asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Daí aparece o e-mail do telefone e o número de série do aparelho. É assim que você consegue consultar. O que pouca gente também sabe é que quando o celular é roubado ou perdido, o dono pode ligar para a operadora e bloquear o e-mail. O aparelho não vai poder ser mais usado por ninguém, nem trocando chip. Mas os bandidos podem usar programas de computador para alterar o e-mail clandestinamente e revender os aparelhos. O e-mail é o RG do aparelho. É como se você estivesse cometendo uma fraude. Então, legalmente, não pode ser feito isso. Em Pernambuco, a quantidade de celulares roubados está aumentando. De janeiro a maio deste ano, foram 18.570 aparelhos levados por bandidos. Quase o dobro do mesmo período do ano passado. Para evitar que os celulares roubados sejam reutilizados pelos bandidos, o governo do estado publicou no diário oficial um projeto de lei que está para votação na Assembleia Legislativa do estado. O projeto de lei proíbe a alteração do e-mail e estabelece prazo para as operadoras de telefonia móvel bloquearem em, no máximo, 12 horas esse código de identidade do celular. Isso para dificultar ainda mais a ação dos bandidos. De acordo com o secretário da SDS, na hora de fazer o boletim de ocorrência na delegacia, a vítima não precisa estar com o número do e-mail. É que a SDS fez um convênio com as operadoras para ter acesso a uma senha e acelerar o bloqueio do e-mail. O cidadão, ao registrar a ocorrência, fornecendo o DDD e o número de seu celular, ele expressando a vontade de bloquear o aparelho naquele momento, isso será feito pela própria polícia civil. Ele não precisará mais procurar as operadoras de telefonia celular, ou seja, é uma burocracia a menos, facilitando a vida do cidadão. O projeto de lei está na Assembleia Legislativa, aguardando para ser votado. Depois de votado, na Assembleia, segue para o governador Paulo Câmara colocar em vigor.